Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Bita, começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, tô mostrando o cabelo já finalizado pra vocês, porque eu esqueci de fazer a abertura do vídeo. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês como eu apliquei o passo a passo do Botox, que é o BTX Zero da Forever Lease. E também contei algumas coisas sobre ele nesse vídeo. Bom meninas, o meu cabelo está podre, sujo, sujo, sujo. Porque eu vou aplicar o Botox da Forever Lease, esse é o BTX Zero, tá? Eu já usei ele uma vez, tem vídeo aqui no canal já dele. E bom, como todos os Botox e selagens da Eiko, que era a marca que eu gostava bastante, saíram de linha, resolvi comprar novamente esse aqui. Tinha outros que eu queria testar, mas eu estava com medo de não ficar bom. Então, vou usar esse hoje. E aí, eu vou lavar o meu cabelo agora. Tenho que lavar o cabelo bem. Como eu não tenho o shampoo anti-resíduos aqui, eu vou usar o que eu tenho, vou lavar três vezes. Lavar bem o couro cabeludo, por quê? Eu não quero passar nas pontas, eu só quero passar na raiz. Então, agora eu vou lavar bem o cabelo pra passar o produto. Ó, meninas, ele fala aqui que ele tem óleo de organo, óleo de coco e manteiga de karité. Ele é uma máscara ultra hidratante, tem 250 gramas. Ele é pra selagem das cutículas e também ele é uso profissional, né? Bom, aqui atrás tem todas as informações do Botox, tá? Ele é não testado em animais e ele perde pra deixar de 40 a 60 minutos no cabelo. Como a minha raiz tá muito cachada, eu vou mostrar pra vocês, eu vou deixar 60 minutos, tá bom? Ó, meninas, eu lavei com esse shampoo aqui, que é da Eudora. Esfreguei três vezes, bem assim mesmo, quando eu senti que tava bem lavado, aí eu parei, né? Já, três vezes. E aí, gente, meu cabelo tá muito, muito, muito duro. Tá me dando muito trabalho. Ele tá, assim, duro mesmo, assim, na raiz, sabe? Por quê? Pintei de ruivo, não deu certo, taquei castanho escuro por cima. Mas isso já faz um tempo, tá? Mais de mês. E aí, ele não voltou a macia que ele tava antes, sabe? Deu pintar. E aí, eu resolvi fazer o Botox pra ver se ele volta, né? Eu vou pentear o cabelo, que vai ser, acho que a pior parte, porque tá muito embaraçado. E aí, já seco, né? Vou secar um pouquinho pra aplicar o produto. Achei que ia ser super difícil de pentear, gente. Mas tá, tipo, facinho. Que bom. Eu vou dar uma lida aqui, só pra ter certeza. Aqui não tá falando se o cabelo precisa estar seco, tá? Tá falando aplicar o produto por todo o comprimento dos fios em mechas finas, respeitando meio centímetro da raiz. Deixar agir entre 40 e 60 minutos. Mas, eu quero mostrar pra vocês como que a minha raiz tá. Então, eu vou deixar ele seco mais ou menos uns 50% e vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, aí eu sequei com um secador um pouquinho. E aí, tô mostrando pra vocês o tanto que ele tá volumoso, cacheado. E ele tá me dando muito trabalho no dia a dia. Vocês sabem que quando a gente tem bebê, né? Não dá pra ficar todo o tempo do mundo penteando o cabelo, arrumando o cabelo. Então, por isso que eu resolvi fazer o Botox. Bom, e aí, meninas? A primeira coisa que eu fui fazer, né? Depois de secar, foi separar o cabelo. Eu sempre separo em quatro partes iguais. Porque eu acredito que seja mais fácil quando você tá sozinha pra aplicar. E aí, eu sempre começo aplicando de trás pra frente. Eu deixo esses quatro pitoquinhos aí. E aí, eu vou passando de trás pra frente. Eu acho muito simples. É rapidinho de passar. E quando você tá sozinha, é a forma mais fácil de você aplicar no cabelo. Eu gostei. Eu gostei. Se inscreva no canal Bom meninas, já terminei de aplicar tudo, ó Como vocês podem ver, a raiz tá bem molhada E as pontas sem nada, tá? Só passei realmente na raiz, ó Até aqui a metade do cabelo não tem nada, tá? Só na raiz mesmo E vou tirar algumas dúvidas que sempre deixam aqui nos comentários Quando eu faço vídeo de Botox, tá? Então vamos lá Esse Botox da Forever Lease Ele não tem formol, tá? Por isso que fala que é zero Ele é feito com ácidos, tá? Eu paguei R$38,99 nele Eu achei um preço muito, muito, muito bom Porque o da Lola, por exemplo Um potinho de 100 gramas Tava R$45,00 Esse tem 250 gramas E tava R$38,00 É um pote bem maior E, ó, eu usei mais ou menos, assim, a metade dele Mas ainda dá pra utilizar mais umas três vezes, tá? Se você for passar só na raiz igual eu Você consegue utilizar um pote desse por três vezes Se você for ver Botox, selagem, progressiva Se você for ver progressiva, selagem, Botox em salão Você gastaria mais ou menos, aí chutando baixo, R$150,00 Você multiplica isso por três Que você utilizaria esse pote umas três vezes Você economiza bastante Como eu já utilizei ele Eu sei que ele é bom E aí eu vou mostrar o resultado dele Depois, no final do vídeo Mas eu já gosto muito dele Um dos pontos principais dele É que ele é muito fácil de aplicar E ele não deixa o seu cabelo pinicando, sabe? Coçando Ele não deixa aquele, né? Ardência que geralmente quando você vai em salão Você sente porque elas usam com formol Se você tem paciência de aplicar De esperar De você mesmo secar e passar chapinha Eu acho que é uma das melhores opções Mais em conta, né? Muito do da Eiko Mas como saiu, essa é uma ótima opção também, tá? E por R$38,00 Pra você utilizar umas três, quatro vezes Acho que compensa muito Bom, eu vou esperar 60 minutos, tá? Pra enxaguar tudo Secar e passar chapinha Depois que você faz esse processo Você tem que lavar ele de novo, tá? Pra tirar o produto E também ver o resultado final Ó, meninas Acabei de enxaguar E agora eu vou secar bem o cabelo E fazer uma escova nele, tá? Pra depois ir pra parte da chapinha Que é a mais demorada Bom, meninas E depois de você secar o seu cabelo 100% E fazer uma boa de uma escova nele Você tem que realmente Deixar ele bem sequinho, tá? Você vai pegar a chapinha Ou a escova secadora, né? Que você consegue aí Utilizar Mas eu recomendaria você usar a chapinha mesmo, tá? Se você não tem Pode usar a escova secadora Que é aquela Que pega nos fios Mas se você tiver a chapinha É bem melhor E aí você vai passar De 10 a 15 vezes Em cada mecha E se possível Passar em mechas finas, tá? Quanto menor a mecha E mais vezes você passar Melhor vai ser o resultado Do seu cabelo Essa é a parte mais importante De todo esse processo Além da aplicação É a parte De você passar a chapinha, né? E realmente ativar o produto No seu cabelo Então nessa parte Você tem que ter Bastante paciência E fazer muito bem mesmo Como eu já faço chapinha No meu cabelo Já faço Botox Há muitos anos Pra mim não é difícil Fazer chapinha E passar a chapinha Muito bem, né? Eu não fico Com muita dor e tal Mas se você tiver alguém Que possa te ajudar A passar a chapinha É bem melhor, tá? Se você tiver ajuda E esse foi o resultado Meninas Depois de passar a chapinha No cabelo todo Como vocês podem ver Até as minhas pontas Ficaram, né? Brilhando Assim, né? Com bastante brilho Maciez Nossa, o cabelo Tava super macio Super baixinho Também E claro, né? A gente precisava Lavar Pra ver realmente O resultado final E aí eu fiz isso Pro Natal Lavei Passei a chapinha E continuou com um brilho Sensacional Eu fiz alguns caixos Na ponta Mas, gente Gostei muito Do resultado Depois de lavar Assim, pra secar E passar a chapinha Foi muito, muito, muito Fácil Gostei muito Do resultado Desse Botox Como eu tinha falado Pra vocês Eu já tinha Utilizado ele Mas fazia muito tempo Faz mais de um ano Que eu utilizei E gostei muito De utilizar novamente Bom, meninas E se vocês gostaram Do vídeo Gostaram do resultado Do cabelo Já deixa um like Deixa um comentário Também E se inscreve Aqui no canal Para não perder Os próximos vídeos Eu sempre faço Vídeo de Botox De cabelo Também tem outros vídeos Aqui no canal Bem legais Tá? Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau